A paixão pelo Náutico veio em 84, no primeiro título que eu comemorei. Foi uma coisa extraordinária. Uma coisa que até hoje eu me lembro exatamente como foi o jogo, a hora que foi, o dia que foi. E dali por diante eu virei um alvirrupo fanático mesmo. As pessoas que me conhecem têm duas referências em relação a mim. Um é o meu nome, a outra que eu sou alvirruba. O Náutico não é uma paixão na minha vida, o Náutico é uma parte da minha vida. Isso nasceu lá atrás, em São Mento do Una, quando eu muito pequeno, dividi as tardes de domingo com o meu pai, pescando ou no quintal de minha casa ouvindo os jogos do Náutico. Tenho um orgulho muito grande de ver hoje meus filhos repetindo comigo uma ligação muito forte através do Náutico. Me tornei sócio patrimonial a partir de 96. Em 2000 eu passei a ser conselheiro do clube. Foi aí que eu realmente entrei mais na vida do clube. Hoje eu faço parte do conselho, faço parte da comissão de planejamento estratégico e da comissão paritária que está responsável pela volta para os aflitos. Eu acho que todo alvirrubro tem o sonho de um dia ser presidente do Náutico. É um orgulho muito grande, é uma honra muito grande você ser presidente do clube que você ama. Mas essa vontade em mim aflorou mais pelas sucessivas derrotas, as sucessivas campanhas mal sucedidas. E eu vendo que eu poderia fazer alguma coisa e meu momento era aquele. Então eu poderia lá na frente ser uma pessoa frustrada por não ter dado a minha contribuição para o meu clube no momento que ele precisava. E eu tenho certeza que na hora que o clube começar a resgatar seus dias de glória, essa torcida volta inteira. Porque a paixão que eu sinto, todo mundo sente, todo alvirrubro sente. As pessoas dizem eu não vou mais para campo, mas você encontra elas novamente. As pessoas dizem que não vão vestir mais a camisa, mas a gente vê novamente as pessoas com a camisa. Qualquer arremedo de alegria elas estão querendo voltar. Então eu vejo uma torcida, por mais que ela diga que está triste, mas na verdade ela está sedenta por algo que faça com que elas revivam isso. Por tudo que eu vivi no Náutico, por tudo que eu participei no Náutico, o que eu quero ser lembrado pela torcida é pela minha dedicação, a minha honestidade e a minha sensatez. É uma pessoa que deu ao máximo ao Náutico. E por que não dizer de ter tirado o Náutico da situação que ele está. Além da austeridade, da responsabilidade fiscal, o Náutico tem que cuidar da sustentabilidade do clube. Ou seja, tem que ir atrás de novos investimentos, tem que movimentar a sede, tem que ir atrás de novas receitas para que a gente consiga manter um orçamento certo, correto e que se possa pagar. Eu acredito muito que o poder do torcedor, o poder da confiança que é passada para o nosso grupo vai ajudar muito. A crise vai passar. Quero ver o Náutico como um clube forte, como um clube bem administrado, um clube moderno, dentro da sua estrutura de gestão, dentro da sua estrutura física, com um futebol forte e como referência no futebol nacional. O que eu quero efetivamente é ver a torcida de novo vestindo sua camisa, saindo na rua e se abraçando e vendo os torcedores acenando um para o outro em comemoração. Eu sei o Náutico campeão, o Náutico vibrador. Eu sei o Náutico vibrador.